Guerreiro, mandou um recado aí pra você, miserável e velho aí, caba velho e miserável, tá aí com 70, 80 anos aí, andando de carro velho aí, com dinheiro de compra, tem a ralic, mas não compra porque é miserável, pra você aí que mandou cortar pé de manga, pé de laranja aí pra um pobre não comer uma fruta, gente mesmo aí da minha cidade cortou muito pé de caju pro povo não apanhar uma castanha, miserável e velho, tá aí, se acabando aí os últimos dias de vida e não tá aproveitando e vai deixar dinheiro aí pros netos, pros filhos brigarem, casa, aí ó, salva de palmas pra você, miserável e velho que cria mais de 80 galinhas, não tem coragem de jogar uma no fogo e comer, dizendo que não come galinha com pena, caba aí quequinha meio mundo de gado, não tem coragem de matar uma reis e fazer um almoço pra família pra guardar dinheiro, se preocupa não, meu irmão, que cê vai levar sete pasadas de terra na cara, seu filho diabo, e deixar aí teu recurso aí pro satanás gastar, miserável e velho, pão rei duro, tá morto, meu amigo rei, adiantou? Se sacrificar tanto pra deixar os recursos aí pros outros gastar e brigar? Ihuuu!